Oi gente, tudo bom? Sejam todos bem-vindos aí ao canal. Hoje vocês já viram que eu tô num ambiente aqui diferente, eu tô aqui no meu cafofo de costura, né? E eu vou falar sobre essa bonitona que tá aqui atrás, olha. Bom, acho que todo mundo que costura sempre teve vontade de ter uma dessas primeiras máquinas, né? Que a Singer lançou no mercado. Eu, principalmente, eu era doida por essas máquinas, mas elas sempre eram, assim, um preço mais elevado. E a gente tem prioridades, né? Então, a minha prioridade não era essa máquina. Esse dia, eu passei ali e um desses catadores aí de lixo, ele tava com uma máquina dessa no carrinho. E eu achei bonita a frente, ela tava toda desmontada, que tava faltando parte. E eu perguntei a ele se ele queria vender a máquina, ele me vendeu muito baratinho. E aí eu peguei ela, as outras partes estavam dentro de uma sacola, alguns parafusos eu tive que improvisar aqui. E eu resolvi o quê? Desmontar ela, limpar e montar de novo. Porque, na verdade, eu queria ela funcionando. Não necessariamente que eu vá usar ela, eu já tenho duas máquinas aqui. Eu tenho uma eletrônica e tenho uma outra Singer, que é um pouco mais antiga, mas as duas funcionam. Mas, como era uma coisa que eu queria já há muito tempo, né? Eu resolvi tentar. E eu vendo alguns tutoriais aí no YouTube, eu comecei a desmontar ela. E vou tá virando a câmera e mostrar pra vocês um pouquinho desse processo, tá, gente? Então, tá aí o resultado da máquina aí. Comprei um gabinetinho pra ela, olha, tá? E depois eu vou tá colocando um motorzinho nela, tá bom? Eu adoro essas coisas que são desafiadoras, né? Coisas diferentes que eu não tô acostumada a fazer. Então, eu gosto de pegar essas coisas, botar a minha cuca pra funcionar, tá? Então, acho legal. De repente, um de vocês tem uma máquina dessa aí em casa. E a máquina parada e não sabe o que vai fazer com a máquina, né? Isso que vocês estão vendo amarelo aí, é porque eu tô protegendo pra não cair tinta. Eu vou pintar ela agora, né? Ela tava muito enferrujada aqui em cima, descascando demais. Não teve jeito. Então, eu tampei as partes dela. Que são principais, que não pode cair tinta pra não colar as peças, né? Então, isolei tudo. E daqui a pouco eu vou pintar. Vou mostrar as peças pra vocês. Bom, então eu vou lá, gente. Aqui eu já tô no meu cafofo. Olha, o que que eu fiz? Desmontei ela todinha. Lavei todas as peças dela com querosene e água. Olha como é que ficou bonito, brilhoso, gente. Olha. É, aqui, essa eu vou ter que lixar e pintar. Mas vou pintar de preto também, não quero botar esse cromado. Tá, ó. Vou dar uma lixadinha nela. Aqui também ficou bonito. Essa pina aqui, ó, de carregar carretilha, ela tava sem essa borracha. Aí eu já fui lá na loja, já comprei a borracha, também limpei. Essa eu não vou pintar, porque ela tá direitinho, tá? Não vou pintar tudo, só o que realmente for necessário. Tá, ó, a chapinha também tá novinha, tá direitinha. Quer dizer, novinha em termos, né, gente? É, essa carretilha aqui, ela tava muito enferrujada. Então, eu achei melhor, como tem muita pecinha pequena, em vez de lavar, eu comprei outra nova, tá? Aqui é onde passa a linha pra carregar a bobina. E eu comprei também um pezinho novo pra ela. Ó, gente, aqui a bobina tava desse jeito aqui, olha. Muito enferrujada. Eu achei que não valia a pena, né, lavar ela, ó. Então, eu descartei. Carretilha também, descartei. Esse daqui é o pezinho original, olha lá, tá com ferrugem. Ainda dá pra usar, tá? Mas eu preferi comprar um novo. Como isso aqui é baratinho, olha, eu comprei isso aí. Agora, depois que eu lavei essas peças, eu percebi que essa peça aqui, que é de acabamento, aqui onde passa a agulha, tá quebrada. Mas essa daqui não tem problema, porque eu tenho outras peças dessa daqui, eu vou trocar, vou substituir. Tá? Se não for a mesma coisa, amanhã eu vou lá, compro outro também pra arrumar ela. Então, tá aí, não sei se eu vou conseguir montar, me entender com esse parafuso todo aí. Olha, alguns eu lembro de onde que é, outros não. Mas eu vou tá montando e mostrando pra vocês aí, tá bom? A montagem dela. Então, se você tem uma máquina dessa aí em casa, isso aqui é relíquia, né, gente? Essa máquina, ela é a 15C, eu acho que ela é de 1936, eu acho, alguma coisa assim, tá? Então, não quero descaracterizar muito ela, já tô descaracterizando por causa da pintura, não tem jeito, tá? Aqui eu já comprei a caixinha pra eu botar ela, tá? É o pezinho, igual tem a minha outra máquina de costura. Gente, repara a bagunça não, é porque tá tudo espalhado aqui que eu ainda tô mexendo nela. Igual tem aquela outra máquina de costura lá, ela também tá numa caixinha, ela é a mais antiga também, boa. Essa já tá mais enferrujadinha, mas ela é muito boa, tá? E quando eu costuro bolsa, que é material mais grosso, eu gosto de usar ela. Ah, gente, aqui, ó, minha máquina de cortar vidro que eu montei, olha, eu e meu marido montamos, ó. Ficou legal, mas isso fica pra um outro vídeo pra eu mostrar pra vocês, tá? Bom, gente, então aqui eu já pintei a máquina. É, eu vou fazer só um retoquezinho aqui, que caiu umas sujeirinhas, ou amanhã, ó, quando estiver bem sequinho, eu vou passar uma lixinha fina aqui, e vou dar mais umas, uns sprays aqui. É, preservei essa data dele aqui, olha, essa série aqui, pra gente saber em que ano aí que ela foi fabricada, né? Preservar também os pinos. E agora ela já tá toda limpinha, toda pintada, amanhã, quando ela estiver bem sequinha, eu já vou vir fazendo a montagem dela, e eu acho que vale super a pena, né? Se tudo der certinho e ela funcionar, vou tá colocando também um motorzinho de máquina caseira nela. E agora ela já tá colocando também um motorzinho de máquina caseira nela. E agora ela já tá colocando também um motorzinho de máquina caseira nela. E agora ela já tá colocando também um motorzinho de máquina caseira nela. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Ó Aqui, ó, tá vendo, gente? Ó, vamos descer o ponto dela Tava no zero Ó, desci aqui pro cinco Agora olha a diferença, ó Já tá puxando o pano, ó Agora aqui eu quero colocar o motor nela Porque ficar trabalhando com ela com o braço assim, né, gente? Deixa eu mudar, né? Ó E aqui você vai regular o ponto dela aqui Se você quer mais largo Se quer um ponto mais estreito, ó Só que assim, gente, pra mim ficar aqui costurando No braço não dá não, tá? Então aqui, ó Tá vendo, ó, o ponto tava miudinho Mas aí é questão da gente regular aqui E se eu levar ela toda lá pra cima Ela vai andar pra trás, tá? Então eu vou dar um jeito de botar aqui Um motorzinho nela Pra poder trabalhar mais tranquilo Não necessariamente que eu vá usar ela Como costura Porque eu tenho outras duas Como eu já falei com vocês Mas assim, eu quero ela funcionando E tudo arrumadinho, tá? Depois eu vou tá pintando aqui O Singer aqui, ó Com tinta dourada Né? E eu gostei muito do resultado Gente, olha só Ela está aqui, ó Costurando Ponto mais estreitinho Ponto mais largo Tá? Então eu só acho que repuxou um pouquinho aqui Na costura Mas é por causa desse tensor aqui Que eu acho que ele não tá 100% Tá bom? Então é isso, gente Espero que vocês tenham aí Gostado desse vídeo Que ajude vocês aí Quem tem uma máquina dessa Que tá parada A tomar coragem E consertar ela Pra deixar ela aí bonitinha E funcionando, tá? Então um grande beijo Fiquem com Deus A gente se encontra aí No próximo vídeo E aí